Durante o seminário promovido pela TV Cultura, a Ordem dos Advogados do Brasil, a USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os presentes chegaram à seguinte conclusão, que a justiça é o poder mais confiável. E uma pesquisa mostra que a confiança nos poderes legislativo e executivo caiu e que o brasileiro perdeu a confiança nas instituições. Era para ser apenas uma questão de estilo, mas o cabelo Black Power do menino Lucas foi parar nos tribunais depois que a mãe dele foi advertida pela escola. Aí ela me levou lá na sala da diretora, a diretora me perguntou se eu gostava do meu cabelo, respondi que sim, e pediu para minha mãe cortar o meu cabelo. Isabel não pôde refazer a matrícula de Lucas e abriu processo judicial por crime de racismo, que ainda tramita no tribunal. Mas a escola já foi multada administrativamente pela Secretaria de Justiça em 106 mil reais. Se a justiça não valesse, a promotoria não tinha entrado. Então eu acredito sim. A gente teve uma sentença favorável, eu acredito que não vai ser, que vai se manter. A Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo mediu a percepção da população em relação ao cumprimento das leis. 25% dos entrevistados disseram que confiam no Poder Judiciário. Apesar de baixa, essa é uma das maiores médias da pesquisa. A maioria das instituições brasileiras ficou abaixo de 50%. Em último lugar estão os partidos políticos. Eles inspiram apenas 5% de confiança. 15% confiam no Congresso Nacional e 19% no governo federal. A polícia tem a confiança de 33%. Acima da média, só a Igreja Católica com 57% e as Forças Armadas com 68%. Para o professor de Direito Constitucional Oscar Vilhena, as instituições brasileiras vivem um momento de crise. Se a lei vai ser desaplicada, eu não vou me conduzir em conformidade com ela. Porque se eu me conduzir em conformidade com ela, eu vou ser o trouxa no final do processo. Então há um certo incentivo perverso para que eu tente realizar os meus objetivos à margem da lei. O pequeno Lucas não sabe dizer se haverá justiça no seu caso. Mas já aprendeu que sem lutar pelos seus direitos, eles jamais serão reconhecidos. Eu acho que está certo, né? Por causa que racismo, que eu saiba é crime, tem que denunciar mesmo. Tem gente que foge, mas tem que denunciar.